Música Quando ela começou a trabalhar, ela comprou um carro E depois arranjou um namorado que preste Namorado? Sim Mas depois de uma semana, ela disse que teve maus sonhos com o monstro E por vezes, o monstro aparecia durante o dia e desaparecia Como é que podemos escrever um trabalho científico sobre assuntos fetícios? Não existe base, nenhuma fundamenta isso, é tudo subjetivo? Bem, a antropologia é subjetiva, não é? Olha, se tu ia estudarmos a importância da tatuagem Para, por exemplo, atrair parceiros sexuais Tu dirias que depende da pessoa Tu dirias que depende da tatuagem, etc, etc Aí sim, aí é subjetivo, certo? Não é? Mas se nós estudarmos uma tatuagem específica Com significado específico E para um povo igualmente específico Por exemplo, os macondes Não é? E eu fizer a mesma pergunta O que é que tu dizes? Um monstro que quer me matar Muito bom